Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, nós estamos começando o Rosário da Vida. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente. Você sabe que o Rosário da Vida é esse momento da gente parar tudo que a gente está fazendo. Meia horinha e nos consagrarmos a Nossa Senhora. Olha, presta atenção, hein? Você pode participar com a gente aqui no Rosário da Vida. Você deve participar rezando o terço com a gente, enviando as suas intenções para a gente colocar aqui, tá bom? E você pode estar rezando comigo. Seja membro da família Rede Vida. Isso mesmo, membro da família Rede Vida. Entra no site www.redevida.com.br Ou então passa o e-mail para a gente. rosariodavida.com.br Ou então liga para a gente, 0 operadora 11 2202 8432, tá bom? Você vai ligar para a gente, vai passar e-mail e a gente vai rezar nas suas intenções, nas suas intenções. Como a gente faz todos os dias. Olha, todos os dias nós lembramos aqui de todas as pessoas que enviam para a gente seus nomes. Eu tenho o costume de tirar dois nomes, mas eu quero lembrar que eu rezo, nós estamos rezando por todas essas intenções aqui. Como nós lembramos aqui da Irineia Rosário da Silva, de Votoporanga, em São Paulo. E também da Ana Luísa Fonseca da Silva, de São Paulo, né? Para que ela cresça com saúde. Que beleza, que beleza. Também nós lembramos hoje, quero mandar um abraço para o Reinaldo Rancan, que é o pai da Priscila, fazendo aniversário hoje. Olha lá, parabéns, viu? Parabéns, viu? E hoje, hoje é dia de São Benedito, gente. São Benedito o Negro, é assim que ia ser chamado. São Benedito o Negro, era cozinheiro do convento. Ele era, ele, ele nos ensinou a chegar até Jesus pela simplicidade. Era cozinheiro e logo depois foi superior lá do convento. São Benedito, a gente tem um costume bonito no Brasil de colocar o São Benedito na cozinha, né? A gente coloca o São Benedito na cozinha, dá um cafezinho para o São Benedito, né? Uma maneira da gente mostrar o nosso amor, né? Para São, a São Benedito. E eu quero que você já presente suas intenções. Nesse momento, apresente. Peça mesmo, porque nós sabemos que não se conhece ninguém. Mas ninguém que tenha pedido a Nossa Senhora e não tenha sido atendido. Você rezando com a gente nesse momento, você vai colocar a sua intenção, os seus pedidos, nesse momento tão sublime que começamos assim. Ah, gente, eu esqueci de dizer uma coisa para você muito importante. Estava até escrito aqui, ó. Estava até escrito aqui. Hoje faz um mês do nosso programa. Que alegria, olha. Um mês que nós estamos juntos, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio do dia aqui, ó. Eu vou pedir um presente para você, para o programa. Espalha para todo mundo, tá bom? Para todo mundo. Fala, ó. Você tem que ligar na Rede Vida ao meio dia para rezar com a gente, o Santo Terço. Como nós vamos fazer agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na reinição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, na quarta-feira, nós rezamos contemplando os mistérios gloriosos. Enquanto a gente reza, a gente vai contemplando. É assim que se reza o texto. E o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos agora é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou rezar esse primeiro mistério, olha aqui ó, com a Benedita Ferreira de Lima, de São Bernardo do Campo. Boa tarde, Benedita. Boa tarde, padre. Deus abençoe você, Benedita, no dia de São Benedita, hein? Olha que beleza. Olha que beleza, padre. Eu estou muito feliz de estar rezando com o Senhor, viu? Ah, a gente está muito feliz também, Benedita. E eu quero que você coloque agora as suas intenções para a gente rezar juntos. As intenções? Eu quero rezar para o meu filho, para os meus netos e para todas as minhas amigas do grupo de oração. Eu vou no grupo de oração para todos eles. E saúde para mim, para o afim que está aqui, que ela está com problema de doença, viu? Vamos rezar, então. Vou rezar muito por ela, viu, padre? Vamos rezar, sim, com muita fé. Por mim, que faz um ano que eu caí e ainda minha perna dói, viu, padre? Está doendo, não, mãe? Eu sofri muito essa queda, viu? Então, vamos pedir. Então, eu quero rezar por mim também e quero rezar para o Senhor também, seu padre. Obrigado, bem, obrigado mesmo. Eu já dei, viu? Estou muito feliz, fiquei muito feliz em conseguir, viu? Amém, que bom. Vamos rezar, então, Benedita? Vamos. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Eu estava um pouquinho alto, padre, não estou escutando. Ah, não está escutando? Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de vossa voz que a vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Dona Benedita. Obrigada a você, padre. Deus abençoe. Abençoe o Senhor também. Amém, Jesus. No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Eu, nesse segundo mistério, eu vou rezar com a Elza Negócia. Negocia, ó a Negocia. Elza Negócia Amaduce, de Santo André, Elza. Boa tarde, Elza. Boa tarde, padre. Desculpa, falei seu nome errado, né, Elza? Tudo bem. Tá. Ô, Elza, seja bem-vinda, viu, bem? Obrigada, padre. Estou muito feliz da gente estar rezando junto, viu, Elza? Eu também. Graças a Deus. Uma bênção de Deus. Amém. Olha, ô Elza, coloca agora as intenções para a gente rezar junto. Olha, eu ofereço para os meus quatro netos, para a minha neta, para as minhas duas filhas, para os meus dois geros, por mim e por todos os doentes e por todos os padres. Principalmente por o Senhor. Obrigado, bem. Obrigado mesmo, viu? Vamos rezar então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido. E não deixei cair em tentação, livrai o Senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Elza? Deus abençoe você. Obrigado, Senhor. Que Deus que abençoe o Senhor. Olha, foi uma benção de Deus, tá? Ah, mas que bom. Eu também fiquei muito feliz, viu, dona Elza? No terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, reunidos ali no cenáculo. Esse terceiro mistério, eu vou rezar com a Odete Sena. Ela é de Ladainha, em Minas Gerais. Boa tarde, Odete. Ela é de Ladainha, em Minas Gerais. Boa tarde, Odete. Boa tarde, Padre Juário. Tudo bem, Odete. Nós vamos combinar assim, Odete. Você vai me escutar sempre pelo telefone. Abaixa a televisão, viu? Deixa bem baixinho e me escuta por telefone, tá bom, Odete? Abaixa a televisão, viu? Deixa bem baixinho e me escuta por telefone. Tá bom. Tá bom. Eu tô muito feliz, Padre. Oh, que bom, Odete. Eu também tô muito feliz da gente estar rezando junto. E eu quero que você coloque agora as intenções pra gente rezar junto. Eu quero que você coloque agora as intenções pra gente rezar junto. Padre Juário, olha, eu não tenho de pedir. Eu tenho que agradecer pela minha vida, pela minha dificuldade. Sim. Pela minha vida, pela minha dificuldade. Pela meu sofrimento que eu tenho passado. É isso. E... Pela minha sofrimento que eu tenho passado. Isso. Então eu peço... Então eu tenho mais que... Odete, me escuta pelo telefone, Odete. Odete, pelo telefone, não escuta a televisão. Abaixa a televisão, senão você vai se confundir, tá bom? Vai lá, pede alguém pra baixar a televisão, me escuta pelo telefone, tá bom? Tá bom. Pede alguém pra baixar a televisão, me escuta pelo telefone, tá bom? É bom, Padre. Isso. Então, nós vamos rezar então por você. Você falou que tem tanta coisa pra agradecer, né, Odete? Então vamos colocar isso, pedindo a nosso senhor, a nossa senhora, que possa sempre... É, tanta coisa pra agradecer. Isso, isso mesmo, Odete. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu... Eu posso fazer mais alto de pedir, Padre? Mais alto? Falo, pode deixar. Pai nosso que estás no céu... Não, eu tenho que pedir mais os pedidos pros meus filhos. Ah, só tem que pedir mais, desculpa, desculpa. É, eu tenho que pedir pros meus filhos, que moram no Rio de Janeiro. Isso. Eles estão tudo escutando nesse momento... Opa, que beleza. A minha voz, a voz do Padre Juarez. Isso. Pela saúde da minha mãe, que também se encontra doentinha, ela fez a semana passada há 94 anos. Opa, que beleza. Então, eu peço por ela. Então, vamos rezar, sim. E peço também pela saúde do nosso Padre, Devanil, da paróquia de Ladainha. Tá bom, vamos rezar, sim. E por você também, Padre. Obrigado, obrigado, viu, Odete. Vamos rezar então, a senhora, com fé. Pai nosso que... Meu marido. Alma, tá bom. Meu marido também, falecido pela alma dele. Vamos rezar, sim. Vamos esquecer não, tá? Pelo que está vivo, que já é a segunda vez. Isso mesmo. É bom. Isso mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Dona Odete, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado, viu? E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. E eu vou rezar esse quarto mistério com Irineu Ferreira Santos, de Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde, Irineu. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Irineu, seja bem-vindo. Estou olhando aqui na televisão, estou acompanhando aqui com o Padre Juarez. Isso, você já está falando comigo, Irineu. Tudo bem, Padre Juarez, Deus abençoe. Deus abençoe você, Irineu. Coloca as intenções agora, Irineu, para a gente rezar com você. Amém. Pode falar, Irineu. Foi, não. Petraça para minha esposa, Irineu, nossos filhos, netos, bisnetos, nossa família, nosso lar. Isso, sim. E a proteção e a ajuda que nós estamos precisando, né? Isso. Deus abençoe o Padre Juarez. Amém. Vamos rezar então, Irineu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos aoi. O bom nosso de cada dia nos aoi hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não nos deixeis cair em tentações, vai livrar-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, avai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, avai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, avai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, avai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, avai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Sr. Inê, o Deus abençoe muito o Senhor e a sua família, viu? E no quinto mistério, quinto e último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora, como Rainha e Senhora do céu e da terra. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Almerinda Moura dos Santos, de Embu das Artes, de São Paulo. Boa tarde, Almerinda. Boa tarde, Padre, começar. Ô, Almerinda, seja... O Senhor abençoe o Senhor e todos nós. Amém, Jesus, seja bem-vindo, Almerinda. É um prazer rezar contigo e falar contigo, Padre. Que alegria, Almerinda, que bom. Ô, Almerinda, coloca as suas intenções agora, Almerinda. Já pude as minhas intenções pela minha família, pela minha irmã que está internada, a minha tia que está internada, e pela minha saúde, pelos meus negócios, só agradecer também, agradecer a Deus e a todos e o Padre que todo dia eu acompanho na Rede Vida. Que bom, Mirinda. Graças a Deus. Vamos rezar, então, senhora. Vamos rezar, Padre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ô, homerinho da Deus, abençoe. Obrigado, viu bem? Nós vamos coroar Nossa Senhora agora e vamos rezar assim. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito, o fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você celebra com a gente um mês de programa. Venha nos ajudar a fazer esse momento de evangelização, venha rezar comigo, venha ser parte da família Rede Vida. Entra na família, aí, ó, entra aí no site www.redevida.com.br Ou então, manda um e-mail, rosariodavida.com.br Ou então, liga agora. Liga agora, nem que for para dar os parabéns para o mês de programa. 0 operadora 11, 2202, 8432. Amanhã, encontro com você aqui, meio-dia, porque meio-dia é de Nossa Senhora. Deus abençoe, que São Benedito possa abençoar você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E siga em frente com Jesus e Ele crescerá em ti.